Dalisson Monteiro, o garotão do Arrocha Dalisson Monteiro, o garotão do Arrocha Tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa de mar O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa de mar O nosso santo bateu, Arrocha aí ó Dessa vida nada se leva, e no fundo todo mundo espera Um amor que veio aproximar, arrocha O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa de mar O nosso santo bateu, bateu, o amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa de mar O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu